Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por minhas materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor O nome do Senhor